Oi galera da Invenus, tudo bem? Pra começar, gostaria de saber de onde surgiu o nome Invenus Salve, salve aí pessoal do Nação da Música Aqui quem fala é o Rodrigo, Itaís da banda Invenus Tô seguindo aqui, né? Tem tudo possível aqui do que tá acontecendo nessa loucura de mundo que a gente tá vivendo Bom, o Nome Invenus surgiu logo que a gente montou a banda A banda era outra formação ainda De quem tá atualmente só eu e Cinti que eram da formação que iniciou o projeto E o Nome Invenus fez sentido por causa da simbologia do Planeta Vênus ser compreendido como Planeta Feminino E isso tinha muito a ver com as composições das músicas O posicionamento que as meninas tinham politicamente E queriam remeter à temática da banda em si, né? Olá, eu sou a Patrícia, baixista da banda Invenus O novo álbum Sintoma é um grito de desespero e também de desabafo Em meio à realidade que estamos vivendo, especialmente no Brasil De que modo o momento socioeconômico atual influenciou a arte de vocês? Bom, o momento socioeconômico, político, né? Influenciou totalmente a gente, né? Eu acredito que nós, como seres humanos, não somos seres políticos Mesmo quando a gente tenta fugir disso e fala Não, não gosto de política, não vou falar sobre isso A sua recusa já é um ato político A de não prestar atenção nisso A de não se posicionar Então, quando a gente compôs o álbum Foi o ano anterior à pandemia A gente pegou 2019 Se trancou no estúdio Assim, de forma muito intensa Como nenhum de nós Havíamos feito antes Com nenhuma das nossas outras bandas Que a gente já passou ao longo da nossa vida E a gente Ao mesmo tempo conviveu muito E trocou muita ideia, né? Então, como a gente se via muito A gente trocava muita ideia Dos nossos incômodos De como a gente enxerga a sociedade A nossa cosmovisão mesmo do mundo Posicionamentos políticos E a gente sentiu, assim Todos nós, naquela época Estávamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo Então, aquele tempo livre que a gente tinha de lazer A gente tirava pra trabalhar na banda E a gente sentia esse esgotamento De como A gente Não sobra quase tempo, né? Nesse modelo socioeconômico Que a gente vive, capitalista Não sobra quase tempo Pra nosso lazer Pra nosso descanso Pra gente olhar pra dentro Pra se cuidar A gente vive numa rotina louca Um transporte Pra chegar nos lugares que demoram muito Muitas horas de trabalho, assim Com muita pressão, né? Muita Enfim E aí, a gente Nesse movimento De pegar os horários livres E trabalhar na banda A gente percebeu o quanto O quão pouco, né? Não que a gente não tinha percebido antes Mas ficou mais evidente De quão pouco tempo sobra pro trabalhador Pra trabalhadora E pra trabalhador E Principalmente no Brasil, né? Vou falar do Brasil Porque é onde a gente vive Então, assim A gente começou A colocar nas músicas Principalmente a Cíntia Vocalista Mas ela vinha com as ideias Dividia com a gente A gente debatia Né? Então, influenciava ali O resultado final da letra E a sonoridade também Acompanhando esse caos, né? Que a gente vive O caos urbano De São Paulo E o caos socioeconômico Político E todas as transformações Que tiveram nesses últimos anos Com essa onda fascista Com toda essa movimentação Contra tudo que a gente acredita Que seria a liberdade De expressão A comunhão entre as pessoas A comunhão entre as pessoas Um modo de vida Mais próximo Uns com os outros Um modo de vida Menos desgastante Não só pra gente Mas como Para o planeta, né? Com mais empatia Com mais cuidado Com mais calma Para fazer esse novo disco Vocês entraram em um processo De residência artística Em São Paulo por um tempo Como foi essa experiência? Então, na verdade A residência artística Que a gente fez Foi pra gravação Mas Se for pensar A gente pode Considerar A fase de composição Um pouco também Como uma residência artística Porque Como eu disse anteriormente A gente encontrou Muito tempo em estúdio Todo fim de semana A gente chegava Quatro da tarde Saia uma da manhã Sábado, domingo Às vezes um dia na semana também Né? E no final do dia, né? E a gente Assim, mergulhou Mesmo pra fazer esse disco Pra gente se desafiar Enquanto artistas Enquanto A forma como Nós nos expressamos Musicalmente E nas letras também Então foi um processo De estudo De introspecção De imersão E que a gente Não fez sozinhas, né? Muitas pessoas Iam visitar a gente No estúdio Porque, né? A gente não aparecia Em nenhum lugar Então as pessoas Vinham até nós Pessoas próximas E compartilhavam, né? Dessa construção do disco Com ideias Com apoio Né? Enfim Até levando uma comidinha Enfim Cuidando Então a gente Nesse processo Percebeu Que a gente tinha Muita gente Incrível Artistas Super talentosas Pessoas, assim Multitalentosas Que fazem diversas Coisas Como performance Fotografia Projeção Colagem Né? Enfim Vídeo E aí a gente Decidiu Formar essa coletiva Que chama Formas Né? A gente resolveu Oficializar Essa Essa residência Nessa entrada Dessas pessoas Atravessando O nosso Caminho Artístico E foi muito legal A gente fez Algumas reuniões Então Todo mundo Colaborou Com o disco De alguma forma Com shows Né? A gente fez poucos shows Nesse processo Pra não Perder o foco Mas São essas pessoas Que estão do nosso lado No processo E que aí Fomos juntos Pra gravação Então na gravação A gente levou Quase todo mundo Poucas que não Conseguiram ir A gente ficou Quatro dias No estúdio Mestre Felino Gravado pela Helena Duarte E E o Danilo Selvage Mari Cristani Foi produtora Foi junto Foi junto E aí uma galera Foi da coletiva Né? Enquanto a gente Gravava Tinha gente Fazendo clipe Tirando foto Fazendo um rango Descansando Dando apoio Dançando Então foi muito Muito importante Ter toda essa galera Acho que tirou Também aquela vibe Muito Focada Que tem que ser focada Mas sabe Muito Que você fica até Um pouco receosa Porque tem que dar certo E aquela pressão Toda voltada Para você Então tinha Esse lance De você Fazer um pouco Sua parte Sair E ir para o corredor Descer as escadas Da casa E ter outras coisas Acontecendo E ter essa interação Com outras pessoas Né? Eu acho que isso Distraiu muito E também Produziu muitos frutos Né? Inclusive Nosso videoclipe O primeiro videoclipe Que a gente lançou Do disco Da música Ansiedade Foi filmado lá Pensado lá Produzido lá Pela Brunela Martina E Thaís Lopes Muitas fotos Também Da Camila Vizentainer Foram tiradas lá Enfim Foi mágico Assim Eu diria Foi incrível É compartilhar Esse momento Com as pessoas Envolvidas Né? Na nossa vida E na nossa banda O som de vocês É muito expressivo E muito visceral De certo modo De um modo bom Qual a relação De vocês Com o processo De composição Dessas músicas? Ah, então Bom, a relação É toda Né? A gente Mergulhou Mesmo Mesmo Como eu disse A gente se desafiou Muito Para compor Essas músicas Para sair Um pouco Do que a gente Já fazia Né? Mantendo a nossa Identidade Mas a gente Resolveu Sair Daquele modo De como a gente Compunha E fazia as músicas De um jeito Mais melódico Mais camadas Sonoras Que ecoam E cobriam As coisas Então a gente Tentou ir Mais para um lado Voltando As raízes Uma Pegada Mais crua Mas ao mesmo tempo Muito trabalhada Também Né? Quem veio com essa proposta Foi a Cíntia Vocalista e tecladista Da banda E a gente E a gente No começo Assim Foi difícil Assim Não foi uma Transição fácil Né? Foi estranho Fica Não Foi estranho Tentar compor Uma coisa E não Cair no Que a gente Já fazia É porque Era o nosso Lugar comum Mas a partir Do momento Que virou A primeira chavinha E a gente Fez a primeira música Aí a gente Viu que Ia dar certo Que era isso E que a gente Estava se divertindo Fazendo isso E que Era interessante Para nós Como artistas Como artistas Tem o fato Também da entrada Da Duda Gil De Duda Gil Na bateria Que também Trouxe novos elementos Novos ritmos Né? Com a bagagem Artística dele Então nossa relação Foi assim De Abraçar O O novo Abraçar Novas formas De se jogar De se desafiar E A gente Ficou muito Feliz Com o resultado Depois Valeu a pena Tanto esforço Tanta dedicação Tanta privação De outras coisas Que a gente Deixava de Fazer na nossa Vida No nosso Tempo livre Para fazer isso Principalmente Porque depois Veio a pandemia Imagina se a gente Não tivesse Feito Isso Bem no momento Que deu para fazer Né? A gente Terminou de compor As músicas Foi no começo De 2020 E a gente Gravou em março De 2020 Agora eu não lembro Se era final de fevereiro Ou começo de março Mas foi no carnaval De 2020 Então assim Foi A gente gravou Poucas semanas Depois Já estava A quarentena Primeira quarentena E todo O babado Então assim Também para a gente Deu um alívio Que a gente conseguiu Completar a missão Antes que Antes que fosse Tarde demais Sabe? Então nosso envolvimento Foi de corpo e alma Assim Foi racional Emocional Foi Foi calmo Foi frenético Foi cheio de paradoxos E opostos Que se complementaram E trouxeram Um resultado Que a gente Está satisfeito Para quem ainda Não conhece Em Vênus Quem são vocês Enquanto banda? Nossa Que pergunta Né? Bom Em Vênus É uma banda Que está aí Na atividade Desde 2015 Alguns integrantes Mudaram ao longo disso Eu entrei em 2017 Duda Gil Entrou em 2019 Somos quatro pessoas Que Algumas já se conheciam Outras não Mas que se tornaram Muito amigues Muito próximas E que Nos dedicamos A fazer uma arte Que contesta Uma arte Que Extravasa O que a gente Sente Em relação ao mundo Com as nossas experiências Individuais Cotidianas Mas também Em relação Ao todo O que acontece Em volta da gente Nós sentimos Essa necessidade De expressão Artística Através da música Então assim A gente faz Muito Pela gente Também Primeiramente Porque A música Para a gente Ajuda a integrar Todos esses nossos sentimentos Nossos Descontentamentos As nossas críticas Ou nossas Descobertas Positivas Também Nossas experiências A gente consegue Fazer um movimento De reflexão Para colocar para fora Através da música E aí vem a parte Dos outros Das outras Dos outros Que aí é compartilhar isso E a gente Nós somos uma banda Que gostamos muito De compartilhar Tanto que Estamos aí Nessa quarentena E a gente Não conseguiu Se encontrar Para tocar E a gente Percebeu Que somos muito Pessoas que gostam De compartilhar a música De tocar uns Com os outros De fazer show De sair em turnê De conversar Com as pessoas De aprender Com as pessoas Depois do show De propiciar Um ambiente Com música Com novas ideias Enfim Um ambiente Que incentive As pessoas Também A procurarem Seus próprios Processos E caminhos Com a arte E com o compartilhamento Das emoções E dos pensamentos De nosso lugar No mundo Então Assim Nós fazemos Por causa disso De tudo que eu falei E é muito recompensador Porque É uma parte Que a gente Também se desliga Um pouco Também Dos nossos problemas Nos cotidianos E que a gente Sente Que temos Uma unidade Ali E nos apoiamos E conseguimos Colocar para fora Tudo isso Somos Anticapitalistas Antifascistas Críticas A essas posturas Complicado Complicado Se colocar Totalmente Fora De certas Engrenagens Porque a gente Vive A gente é parte Desse todo Mas nós somos Críticas A esse modo De vida Que acontece Hoje em dia E faz um tempo Já Também Somos Feministas Apesar De termos Críticas Também A alguns Feminismos Porque tem Vários Mas também Temos Esse posicionamento Já foi Mais forte Antes Mas agora A gente Abriu Para muito Mais coisa E Apoiamos A diversidade E Toda a política Identitária Em volta Do LGBT Quem é mais Nós somos Uma banda Que temos Pessoas LGBT Mulheres Não-Binares Temos o Rodrigo Um homem cis E todos nós Conversamos muito Debatemos muito Mas A gente Basicamente Pensa muito parecida Em relação As opressões E como a gente Quer Um mundo Melhor O recado Que eu posso Deixar Pessoal Não desanimem Vamos que vamos Vamos Prestigiar A arte Independente Vamos Utilizar A arte A música Como ferramenta Para desestressar Para sair De um lugar Comum Cotidiano Para viajar Para refletir E também Para se entreter Para se divertir Que também É importante Espero que vocês Gostem do álbum Sintoma A gente fez Tudo com muito carinho E dedicação Está à venda O LP Nosso primeiro LP Pelo site Do No Gods No Masters Que é um dos selos Que lançaram A gente Também tem O selo Efusiva Que nos apoia E lançou Com a gente Também O álbum Mas também Dá para vocês Ouvirem Em todas as plataformas As principais Plataformas digitais Então é só procurar Em Vênus Sintoma E manda ver É nóis Vamos lá Vamos lá Obrigado.